Eu vou começar pelo que o jornalista não precisa. O jornalista hoje não precisa nem de curso, nem de diploma de jornalista. O jornalista precisa ter uma formação multidisciplinar. Ele precisa da antropologia para saber ouvir e para saber o contexto onde ele está. Ele precisa de história para saber que quando ele vai fazer uma matéria, ela já tinha começado antes dele chegar nela. Ele precisa da literatura para conhecer um pouco de narrativa e ter um texto agradável ao seu leitor. O jornalista também precisa ouvir todos os que os meus colegas já disseram antes, com a exceção do Ricardo Feltrin. E também precisa ler o blog Novo em Folha. É isso. E também precisa ler o blog Novo em Folha.